Boa noite! 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 que ele ainda tá aí em algum engarrafamento eu vou antecipando aqui pra torcida do esporte mas o professor Antônio Carlos Gomes é uma sumidade na formação esportiva é coordenador pedagógico da Academia Brasileira de Treinadores do Comitê Olímpico do Brasil, do COBE é um grande especialista e daqui a pouco ele tá chegando Kleber, deu seu boa noite aí a torcida do esporte uma boa noite primeiramente a torcida rubro-negra a torcida do esporte a você Flávio, ao Rubinho a todos que estão assistindo a live e dizer que é um prazer estar podendo aqui compartilhar com os amigos, com os profissionais aí da área, um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho da nossa experiência na gestão do futebol Rubinho seu boa noite você também é agoniado daquele jeito Rubinho eu sou mais calmo eu sou mais calmo daí que tava um equilíbrio bom, né? alguém tem alguém tem o Bernardo era explosivo e eu segurava a onda senão ficava todo mundo louco boa noite a todos é um prazer estar aqui com vocês com o Flávio com o Kleber é um prazer estar aqui falando com a torcida do esporte é um prazer estar aqui e falar com vocês sobre o vôleibol sobre o esporte e sobre a formação de atletas que é algo que eu me dedico há muito tempo pedi desculpa é que o professor professor Antônio Carlos teve uma dificuldade pra problema técnico mas ele acaba de conseguir olha ele chegando olha ele chegando chegou ó, chegou professor Antônio Carlos PHD uma experiência fantástica eu já li seu currículo aqui deu boa noite pra torcida do esporte é um prazer recebê-los aqui no sexta pro esporte eu queria aproveitar e explicar a vocês porque é que eu estou aqui eu não sou jornalista eu sou um apaixonado do esporte clube do Recife fui criado dentro do esporte clube do Recife e aos 12 anos de idade eu fui ser atleta do esporte eu fui ser atleta do basquetebol do esporte fui campeão mirim fui campeão infantil fui campeão infanto juvenil fui campeão juvenil e adulto de uma fase áurea do esporte eu sempre fui titular sempre fui titular dos times que joguei mas vou confessar a vocês eu era o quinto atleta do time não tem mais ninguém pra entrar coloca Flávio eu nunca fui banco mas eu era o quinto porque eu jogava numa geração de craques eram atletas de alto gabarito que se vocês tivessem tido a sorte de pegá-los vocês iam colocar esses caras tudinho na seleção brasileira ou melhor nós que demos o azar de não conhecer vocês professor com você dê seu boa noite boa noite pessoal tudo bem bom primeiro o cumprimento aí ao Cléber ao Rubinho o Uso Rubinho nós Flávio quero agradecer o convite né e sempre sempre eu tô pronto pra reunir pra falar do esporte a gente tá sempre pronto porque é bom demais falar de esporte né eu sempre costumo dizer o seguinte que profissão bacana que o papai do céu deu pra nós nós trabalhamos conseguimos viver disso e falar de emoção falar de esporte sempre é muito bom tamo aqui você que comanda aí como eu já disse a vocês eu não sou jornalista eu vou ajudar nessa conversa de vocês eu vou lançar aqui logo duas perguntas pro professor e depois Rubinho depois Cléber vocês fiquem à vontade pra comentar e aí esse papo pode ir rolando naturalmente não tem que eu fazer pergunta vocês podem propor temas que julgarem pertinente dentro desse âmbito da formação de atletas de alta performance professor é pro senhor com tanta experiência PHD qual a importância do esporte eu não falo agora do esporte Clube do Recife falo do esporte na formação do cidadão e a outra pergunta já é o que se deve entender como base de qualquer esporte a importância na construção de um atleta profissional olímpico amador e a repercussão financeira que uma base forte pode alavancar de recursos para um clube por favor gostaria que o senhor assumisse aqui e já fosse falando sobre o assunto claro sem dúvida nenhuma que você está levantando dois temas muito complexos temas que merecem reuniões muito frequentes e reuniões grandes para poder discutir esse assunto eu quero começar esse bate-papo primeiro falando comparando algo porque nós temos aqui várias modalidades importantes no Brasil como futebol vôleibol que é uma modalidade importante faz parte da nossa cultura o basquete-papo faz parte da nossa cultura futsal ou seja eu estou falando das modalidades mais populares do nosso país e apesar disso apesar de nós termos modalidades muito populares apesar de nós termos 210 milhões de habitantes nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro nós ganhamos 19 medalhas então eu costumo dizer o seguinte se nós partirmos desse pisma é um fracasso total um país com 210 milhões de habitantes um país tropical com o maior Brasil o único país do mundo com a maior mistura de vou chamar de raças do mundo nós ganhamos 19 medalhas é muito triste em Londres nós ganhamos 17 medalhas nós construímos um novo país esportivo o Império de Esporte Comitê Olímpico Confederação População todo mundo se envolveu durante anos gastamos muito dinheiro e de Londres para o Brasil nós melhoramos duas medalhas então alguma coisa nós precisamos rever no esporte nacional nós precisamos sair da cultura isso falando de forma geral existe particularidade o ginástica artística está indo muito bem o judô está indo muito bem o voleibol está aí o Rubinho pode dizer é um modelo nosso mas nós precisamos sair ainda dessa cultura romântica do grito só da emoção só da crença precisamos modernizar e inovar a forma com que nós tratamos o esporte do Brasil o tratamento do esporte do Brasil nos últimos 20 anos a gente resolveu dizer que agora é moderno que agora é científico vamos trazer equipe multidisciplinar não sei o que olha gente eu estou militando aí no esporte de uma forma geral em todas as modalidades não houve não convergiu nada do que aconteceu nos últimos anos em termos de publicação científica em termos de cientista do esporte em termos de equipe multidisciplinar não convergiu o resultado não convergiu o resultado então está acontecendo alguma coisa interessante na filosofia no que nós pensamos do esporte eu coloquei aí dois um slidezinho se você conseguir subir aí eu acho que é dois três slides pessoal não é para cansar não vou dar aula é só para você abrir para a gente aproveitar o Rupinho e o Kleber nessa discussão aí se você consegue abrir são dois slides aí que eu quero falar um pouquinho o seguinte aqui eu dirigi diretamente para o futebol mas vocês vão ver que o que eu vou dizer aqui um pouquinho antes o que eu vou dizer aqui é exatamente o que acontece com o esporte brasileiro só volta um pouquinho por favor aí no atrás aí isso aí é o seguinte ele deu uma desconfigurada aí por causa dessas plataformas mas é o seguinte é o raciocínio da formação de atleta no Brasil hoje de uma forma geral claro que existe particularidades em algumas confederações algumas modalidades que já evoluíram mas o primeiro raciocínio é o seguinte nós temos aqui no Brasil um negócio que nós chamamos de escolinhas desportivas o nome já é pejorativo escolinha é pequenininho já não presta bom mas tudo bem quando nós chamamos isso de escolinha de futebol escolinha de basquete de red ball de vôlei etc e tal que estão espalhadas aí pelo nosso país afora toda criança que vem pra dentro de um centro de treinamento de esporte ela só tem uma coisa na cabeça no caso do futebol ela vai virar Neymar quando ela vai pra dentro do centro de treinamento ela tem uma coisa na cabeça eu vou ser campeão nenhuma criança vem pra dentro de um centro de treinamento aos 10 anos de idade 12 anos de idade achando que ela vai participar que vai ser uma coisa não ela vem pra dentro do centro de treinamento na cabeça dela eu vou jogar bola eu vou jogar basquete se eu for eu vou ser campeão então o que que acontece essas crianças ou seja 90% delas passam dentro de um centro de treinamento principalmente na nossa matéria que é o futebol ela passa 8, 10 anos aí dentro ela chega lá aos 12, 14 anos um pouco menos e fica lá até 18, 19, 20 anos quando chega aos 20 anos de idade nós dizemos pra essa criança que ela não serve pra jogar bola ela passou 6 anos lá dentro ela foi campeã mirim foi campeã juvenil pré-mirim não sei o que quando ela chega lá no júrior a gente vê que ela igualou que ela não serve mais e mandamos ela pra casa aí ela sai lá do outro lado no desenho lá do outro lado ela sai dizendo poxa e agora me enganaram 10 anos aqui eu achei que ia ser o campeão ia ficar milionário e não deu nada o que que é esse negócio que nós estamos chamando de centro de treinamento é fábrica não é usina é uma indústria que negócio é esse a cultura quando você fala centro de treinamento não serve pro esporte centro de treinamento é o local onde a Peugeot vai lá e treina seus funcionários como construir o carro como vender o carro nós estamos falando de outra coisa nós não estamos falando de um centro de treinamento nós estamos falando de um local onde o jovem chega aos 12 anos de idade precisa ser preparado para a vida e preparado para o esporte mudou totalmente a conotação mudou totalmente a conotação nós quando trazemos um jovem para dentro de um clube de futebol que é o caso da nossa discussão nós temos que entender que nós estamos assumindo o papel da sociedade da família da escola nós precisamos aculturar esse menino nós precisamos dar educação para ele sabedoria comportamento então não pode ser um centro de treinamento que é onde fica lá simplesmente alguém ensinando técnica de bola a coisa é muito mais ampla então a partir daí me ajuda no próximo slide a partir daí a gente entende isso aí de uma forma um pouco diferente eu mudaria isso no Brasil não chamaria isso mais de centro de treinamento passa para nós Flavinho o próximo projeto de lês o próximo slide vamos chamar isso aí de uma coisa mais ampla anterior é esse tem anterior é esse é esse aí mesmo ah então vai é esse aí mesmo é esse aí mesmo pronto pode parar ali vai parar no gráfico no gráfico mesmo no gráfico olha o que que acontece com a ideia nossa de centro de treinamento que a gente está fazendo esse gráfico que vocês estão vendo aí é uma tese de doutorado feita aqui no Brasil que demonstra o que que nós estamos fazendo com as nossas crianças no Brasil essa barrinha que está em amarelo são crianças que nasceram no primeiro semestre essa barra que está em vermelho são crianças que nasceram no segundo semestre essa é uma pesquisa feita no futebol brasileiro uma tese de doutorado espetacular eu só peguei essa tabela esse gráfico para mostrar para vocês olha o que que nós fazemos no dentro de leite hoje nesse momento 62% das crianças que jogam bola jogam futebol na categoria dentro do leite do Brasil eles nasceram no primeiro semestre do ano menos de 40% nasceram no segundo semestre vamos lá pré-mirim nós assassinamos as crianças que nasceram de julho para frente do Brasil 90% de quem joga futebol no clube brasileiro hoje são crianças que nasceram janeiro, fevereiro ou março criança que nasceu novembro, outubro, dezembro não joga bola nesse país porque os clubes brasileiros não deixam essas crianças dentro do clube agora eu vou pular aí várias situações vai lá no juvenil olha o que nós fizemos no juvenil nós não deixamos quem nasce no segundo semestre jogar bola só que existe um paradoxo aí quando chega na categoria profissional nós queremos meninos que nasceram no segundo semestre pessoal o que que acontece isso aqui é uma variável do que a gente tem pesquisado na formação esportiva no Brasil isso aqui é um assassinato de talentos ou seja claro que um garotinho aos 10 anos de idade que nasceu em janeiro comparado ao mesmo garoto de 10 anos de idade que nasceu em dezembro ele vai ter uma diferença de força imensa com relação ao garotinho que nasceu lá em dezembro eles têm 10 anos de idade ou eles têm 10 meses 11 meses de diferença e obviamente quem nasceu em janeiro em fevereiro em março vai ser mais forte então a nossa seleção desportiva de uma forma geral como mostrando no futebol mas eu tenho isso no basquete eu tenho isso no handball eu tenho isso incluso no voleibol as pessoas que jogam futebol no Brasil nasceram no primeiro semestre quem nasce no segundo não joga bola o que que é isso isso aí é a falta de critérios de informação científica é forma de de procedimento nas categorias de base porque o pensamento nas categorias de base no Brasil ela não tem um pensamento acadêmico são coisas que já estão resolvidas pela ciência acadêmica o pensamento da categoria de base é ser campeão mirim campeão fraldinha campeão maladeira campeão infantil enquanto nós tivermos essa cultura e eu digo dirigentes que estão me ouvindo e agora me vendo treinadores que estão me vendo e agora e principalmente os pais enquanto tiver essa cultura o nosso esporte vai continuar regredindo porque nós estamos regredindo hoje o maior formador de atleta de futebol no mundo é o Ajax em Europa onde tem o maior praticante de futebol no mundo é o Brasil então veja o que está acontecendo então o que eu quero dizer com isso para abrir para os meus colegas se conseguir colocar no próximo slide vamos ver no próximo slide ela melhora um pouquinho o que eu quero dizer é o seguinte existe aí isso aí está borrado não sei por algum motivo mas existe o seguinte nós temos o centro o chamado escolinhas de treinamento aquela escolinha que acontece lá no bairro às vezes lá na favela lá no bairro aquele campinho que tem lá sem grama que tem alguém lá que é o voluntário que vai ensinar as crianças então nós estamos falando de escolinha aquilo lá teoricamente não tem metodologia aquilo aquilo é onde começa tudo graças a Deus que existe aquilo porque se não existisse isso aí nós estávamos fadados a falência de vez bom mas aí você muda essa escala de escolinha para o tal do centro de treinamento é o desenho que estão nos clubes por aí clubes tem centro de treinamento grande parte eu estou falando nesse momento principalmente do futebol nós não conseguimos mais revelar craque no Brasil nós estamos revelando os bons jogadores o cara que não jogava antigamente hoje fica milionário porque não tem mais craque bom quando eu falo do centro de preparação de atleta nós estamos falando de outra coisa nós estamos falando de um local onde nós consideraríamos uma universidade de futebol onde tem metodologia tem acompanhamento tem controle onde nós não deixaríamos as crianças que nasceram no último semestre embora nós precisamos ter modelos de elite para controlar as crianças nós precisamos ter banco de dados para poder fazer o diagnóstico de que nível que vai chegar esse atleta se ele tem possibilidade de chegar na elite ou não tudo isso a ciência tem na ponte só que o que que está acontecendo hoje é o seguinte nós estamos contratando especialistas levando para dentro do futebol tem 30, 40 caras trabalhando e não tem a metodologia a metodologia científica que é um pedacinho só futebol e esporte sempre vai ter crença sempre vai ter empirismo sempre vai ter tudo mas tem um pedacinho da ciência que pode ser significativo para o processo então dentro desse contexto aí o último slide para que eu termine aqui minha fala dentro desse contexto a gente entende o seguinte comber com esse negócio de centro de treinamento e os clubes ou seja lá quem for federação confederação criar o centro de formação e preparação de jogadores de futebol muda tudo centro de treinamento está preocupado em treinar 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 ensinar o cara fazer o passe juntar a bola juntar a bola isso é muito pouco hoje quando nós falamos no centro de formação nós estamos falando no centro de formação de pessoas depois centro de formação de pessoas que irão jogar futebol que irão ser atletas então nós estamos falando na preparação preparação é uma coisa mais ampla onde temos que ter o cuidado com a saúde biológica do camarada nós precisamos ensinar comportamento social para ele ele precisa entender as culturas nós precisamos entender o comportamento ou seja a área educacional o desenvolvimento motor e o treino de futebol porque assim ele chegou dentro do centro de formação e preparação de atletas é porque ele passou por alguma matriz ele foi selecionado de alguma maneira então ele já sabe jogar futebol nós vamos melhorar vamos pulir ele vamos mas o desenvolvimento integral desse jovem precisa ser pensado por esses clubes senão nós não vamos ter atleta você quer ver? eu tenho um exemplo que eu vou dar para vocês quando eu cheguei nos anos 80 lá na União Soviética ainda era o comunismo lá cheguei lá em 85 eu não conseguia entender porque aqueles caras ganhavam tanta medalha porque eles tinham a gente já comentou isso hoje eles têm um material humano na mão muito puro muito específico eles não têm mistura eles não têm talento para o esporte o talento deles é para esporte de sala o caso é do 30 grau negativo 8 meses por ano os caras são bons de levantamento de peso de ginástica artística de esgrima mas rapaz esses caras viram e mexem esses caras tiraram a Espanha da última Copa do Mundo de futebol vira e mexe esses caras ganham a medalha em tudo então eu comecei a prestar atenção mas por que eles têm tanto resultado se não têm talento então eu comecei a ver os procedimentos eu fiquei 7, 8 anos no centro de alto rendimento estudando um dia e encontrei um cara o cara falou assim para mim um cientista famosíssimo chamado Vladimir Platonov esse cara é muito famoso na área de esporte esse cara falou para mim Antônio por que você fica nos laboratórios de biomecânica você fica estudando um ano um ano um ano um ano não sei o que mas que é isso trabalha com esporte de alto rendimento você está errado o segredo do esporte de alto rendimento não está aqui o segredo do esporte de alto rendimento está na formação esportiva foi por isso que ninguém entendeu por que eu fiquei 12 anos lá porque eu deixei aqueles 6, 7 anos comecei tudo de novo vendo o que esses caras faziam na formação aí eu entendi que se nós não mudarmos o pensamento sobre formação esportiva no Brasil nós vamos bater palma séculos vamos bater palma para os outros séculos e vamos bater palmas vendo as pérolas aqui dentro do nosso país eles acontecem eles aparecem pelo mundo porque eles são um talento extraordinário porque os procedimentos que nós temos no país nas escolas nos clubes não são procedimentos que favorecem o desenvolvimento de atleta no nosso país então eu quis fazer essa chamada inicial para escutar a turma aí e aí a gente pode se aprofundar um pouquinho mais porque a pergunta que se vem é tá bom professor e como é que faz? aí é outra conversa Rubinho Kleber mais é que vocês a resposta agora camarada isso aqui a gente tá criou esse programa tá gerando documentos sobre o marketing esportivo sobre o esporte amador agora sobre a formação de atletas professor muito obrigado talvez os aí não tenham achado uma aula estão no mesmo nível estão de igual pra igual mas Flávio vamos lá com todo respeito é complicado falar depois do professor né aí 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 você foi foi cruel comigo e com o Rubinho você deveria ter começado conosco e deram o encerramento de uns 55 minutos com o professor porque o nome já diz professor PHD realmente é tô tô lisonjeado de tá compartilhando esse momento com o professor com a experiência que ele tem é no futebol e no esporte em si né uma aula que ele tá dando aí uma aula assim e tudo que eu penso sobre a base sobre formação é tudo que o professor falou eu não tenho nada a discordar em nenhum aspecto que ele falou então até pra não ficar uma redundância aqui se o Rubinho me permite é eu vou dizer aqui alguns impeditivos professor que eu tive dentro da de gestão das gestões dos clubes ou enfim dentro das reuniões dentro do CBF dentro desse ambiente nosso aí de competitividade de alto rendimento né os impeditivos pra que isso tudo que o senhor acabou passando pra nós aqui não aconteçam né então assim o que eu vejo principalmente nos clubes de camisa nos clubes de grandes torcidas né é uma política muito forte dentro dos clubes e assim deixar bem claro que o gestor esportivo no qual eu me enquadro a gente não vai ao clube fazer política e também nem sei fazer política não caberia a minha função mas a política sim atrapalha muito o desenvolvimento dos clubes eu vou me me atentar só na parte do futebol que é o que eu tenho conhecimento o futebol ele no Brasil a gente ainda continua convivendo achando que o talento nasce por si só ele acontece ele não precisa de ajuda científica ele não precisa de uma ajuda mental então nós estamos cansados de ver os nossos grandes atletas chegarem totalmente despreparados no alto rendimento essa é a grande realidade e antigamente eles conseguirem conseguiam fazer a diferença porque realmente havia uma diferença muito grande de técnica de habilidade entre os nossos atletas e os atletas europeus por exemplo vamos aqui o russo hoje em dia essa diferença já não está tão grande e eles começam a atropelar a gente simplesmente pelo fato de terem metodologia terem processos terem ciência acadêmicos trabalhando e a gente continua aqui com todo respeito levando para a formação do nosso clube de futebol o ex-atleta nada contra pelo contrário eu acho que o ex-atleta tem uma gama de experiências que nós talvez não tivemos como atleta como que você vai deixar de lado uma experiência de um campeão mundial de um cara que disputou quatro copas do mundo ok mas ele também precisa estar um mínimo preparado para entrar numa categoria de base e trabalhar com um menino de oito anos de idade com nove anos de idade ele precisa saber o que ele está dando para o menino não é simplesmente dar uma bola e um colete e assim que nós tratamos o futebol hoje em dia aqui na maioria dos clubes essa é a grande realidade eu não conheço conheço pouquíssimos que tem metodologia que tem trabalho científico até mesmo porque um outro impeditivo quando você vem um gestor de futebol vem pedir dinheiro a um CEO a um diretor financeiro para um investimento na categoria de base do futebol eles entendem aquilo ali como custo eles colocam na linha na linha na contabilidade como custo não como investimento e aí a gente entra naquela ciranda do que ok e aí esse clube deve para mais de 100 milhões precisa vender jogadores porque a receita do clube já está toda comprometida porque antecipou então a gente começa a entrar numa ciranda numa roda que não tem fim e aí ok eu tenho que formar grandes jogadores para vender para um mercado que tem dinheiro então ok estamos falando hoje em dia de Europa ok e qual é esse produto que a Europa quer hoje em dia ela não quer mais o jogador despreparado o jogador temos exemplo do Neymar aí que está passando grandes dificuldades era para estar num nível pela habilidade dele pela qualidade dele muito maior do que está realmente já era para ele estar disputando verdadeiramente a bola de ouro coisa que ele nunca disputou ele teve sempre por ali mas por quê por causa da formação do atleta brasileiro do futebol é muito ruim principalmente do atleta com muita qualidade porque desde pequeno os diretores de clubes que não são profissionais normalmente colocados por cargos de o cardiologista que vai ser diretor de futebol de base por quê? porque ajudou na campanha é muito amigo é o que eu falo aqui eu não vou ficar discutindo política mas é o que acontece e aí a gente tem com todo respeito não é do cardiologista estou aqui usando simplesmente uma uma função para cuidar da metodologia de formação numa categoria de base aí ele se depara com o Neymar da vida que é um absurdo com oito nove anos de idade ele faz quinze gols por partida e aí um dia ele resolve falar que ele não quer vir mais treinar porque o treinador puxa a orelha dele não sei o que lá e com nove anos de idade ele coloca o treinador em risco e fala assim ou fico eu ou fico treinador aí cai o treinador e fica o talento o talento realmente fica mas nós estamos criando um monstro lá na frente nós estamos criando um problema muito sério para a hora que chegar no alto rendimento chegar no profissional ou seja esse é um grande impeditivo começam da prioridade da trabalhar diferente o menino e os outros começam a entender que realmente vale a pena fazer o errado se eu tiver o talento eu não preciso me fortalecer eu não preciso me formar melhor então eu acho que a pirâmide nossa de trabalho na base é invertida então é o que eu costumo dizer sub 20 não estou nem falando em sub 23 professor Rubinho estou falando em sub 20 é o que eu costumo dizer para mim se eu tivesse que ter três faixas salariais sub 15 sub 17 sub 20 o meu treinador de sub 20 é o que receberia menos você vai falar assim mas por que disso Cléo? porque com 20 anos ele não vai corrigir mais nada com 20 anos ele tem que estar e o atleta hoje de futebol com 20 anos ele já não está nem no sub 20 ele já está no profissional ou seja o que eu preciso é ter pessoas capacitadas com competência com processo com matriz com metodologia para pegar aquele menino logo no início e já fazer a escolha certa porque também eu não posso ficar 6, 7 anos depois quando chegar no sub 17 para seguir escolher errado agora a gente não escolhe errado na base a gente escolhe o garoto forte o garoto alto para jogar de zagueiro para fazer 5 gols de cabeça e eu ser campeão no sub 11 e eu manter o meu emprego como treinador e o treinador talvez não está errado em fazer isso porque eu como gestor eu como diretor estou sofrendo pressão por resultado que no Brasil o resultado do futebol o resultado esportivo significa título ponto mais nada mais nada então se eu não tiver títulos desde a base como treinador eu vou cair ou seja ele não tem ele não tem condição de desempenhar o trabalho dele que é demorado isso é uma o nome já diz é uma formação você tem que semear você tem que regar você tem que plantar e vai colher o fruto lá na frente agora vamos lá outro impeditivo nossa política trocamos de presidente trocamos de diretoria quer dizer o treinador não tem condição de desempenhar o papel dele sem a preocupação de perder o emprego isso é muito sério isso é muito sério isso a gente costuma falar da troca dos treinadores no profissional mas na base acontece a mesma coisa uma outra questão que depois professor eu gostaria de ouvir da sua experiência até de fora a relação quando o senhor acha que é a idade ideal da criança vamos falar de uma criança entrar num treinamento competitivo ou continuar na fase lúdico experimentando várias funções no futebol porque também lembro hoje em dia o atleta valorizado na Europa é o atleta que cumpre várias funções e nós precisamos estar preparados na base se é que é essa a nossa intenção o clube vender porque a gente precisa entender o clube onde a gente trabalha também e quando você chega para trabalhar como gestor se você chegar para todos os presidentes perguntar onde o seu clube quer chegar onde você quer chegar a primeira resposta dele é eu quero ser campeão vamos lá e você com todo respeito você não pode chegar hoje no no oeste de Itápolis e falar que o oeste de Itápolis tem que ser campeão brasileiro ele pode ser um dia ele está se preparando para isso com todo respeito ao oeste mas são condições que ele vai conseguir ao tempo para chegar naquilo ali e aí se ele não for campeão não serviu o trabalho todo é jogado fora tudo que se fez manda por água abaixo e começa com um novo gestor começa com um novo treinador com um novo presidente então acho que esses impeditivos aí essa é uma pergunta professor que eu tenho a lhe fazer depois quando o senhor tiver a oportunidade me responder qual a idade certa que o senhor acredita que essa criança tem que começar a imputar nela o sentido de competitividade até para isso para ela poder se desenvolver melhor ludicamente e não ficar só no desempenho final de ter que ser campeão eu dou um exemplo na minha época que eu joguei eu fui atleta de futsal e joguei também um pouco de campo na base eu jogava no Corinthians na base e dente de leite subi 15 essas questões e tinha um goleiro do futsal que era muito bom que depois eu fui até ser goleiro na Europa um grande amigo meu que era o zagueiro do nosso time o porquê disso porque ele tinha sei lá 1,90m com 11 anos de idade então eu falo o que que a gente o que que fizeram com esse atleta a sorte é que ele foi muito bem no futsal e deslanchou mas o que que a gente estava propondo como gestor como liderança no esporte para uma criança dessa uma frustração porque estava claro que ele não era para ser um zagueiro ele estava ali simplesmente dando os títulos para o treinador naquele momento até que em algum momento ele falou assim viu você não serve mais você tem que até hoje eu servia eu era capitão então tudo isso a gente tem que pensar o que que a gente quer se a gente quer formar ou se a gente quer manter emprego e também é uma pergunta difícil porque hoje em dia todo mundo precisa manter emprego e você é pressionado a ser campeão em todos os setores no futebol pouquinho aí dos impeditivos e deixar o Rubinho também falar um pouco por favor Rubinho valeu Kleber bom primeiro muito bacana aí professora a aula aí você comenta por favor e depois eu vou vir com uma pergunta já para você e depois também tem uma pergunta para o Kleber e depois volta maravilha primeiro muito bacana a apresentação aí do professor Antônio Carlos é bem isso que acontece mesmo e é até legal eu até comentei com eles que eu gosto de estudar futebol também porque eu acho que futebol principalmente na Europa hoje ele tem um desenvolvimento muito interessante na formação de atletas são vários vários países que fazem isso de forma espetacular como a Alemanha fez como a Bélgica fez inclusive esse da Bélgica é muito interessante eu vi essa semana ainda ele justamente comentando sobre esse problema do primeiro e segundo semestre professor né da diferença de atuação com os atletas com as crianças né nessa fase e justamente isso lá pelo anos 2000 eles perceberam que existia essa discrepância de tratamento tanto na idade cronológica como na própria maturação das crianças e como se tratava justamente uma parte do ano era alijada do processo né e aí esse esse coordenador do futebol belga ele fala justamente isso depois dessa renovação que eles fizeram na metodologia de trabalho da federação belga eles começaram a dar atenção a isso e tratar justamente os atletas pelos seus períodos de nascimento e pela sua maturação da mesma forma e o dado mais interessante dessa apresentação desse professor desse coordenador da federação belga é que justamente ele fala se a gente continuasse procedendo naquele ritmo antes dos anos 2000 a gente não teria naquela equipe que bateu o Brasil em 2018 foi em 2018 né e tirou o Brasil da Copa ali não teriam quatro ou cinco jogadores né inclusive um dos mais famosos eu infelizmente não sou do futebol não vou lembrar do nome do jogador mas assim eram quatro jogadores quatro jogadores dos onze que venceram o Brasil eram jogadores que foram tratados de forma diferente em função da questão maturacional e da questão do período de nascimento eles trabalhavam até com quatro com três quadrimestres e aí o trabalho totalmente focado nisso né ou seja isso é uma demonstração de organização de 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 um método de trabalho que é uma coisa que é completamente eu não diria inexistente eu acho que até assim é muito interessante a minha visão por exemplo do voleibol que é tido no Brasil como um esporte talvez modelo mas que eu sou até ainda muito crítico do nosso modelo porque nos faltam ainda muitas coisas para a gente continuar tendo resultados que por vezes eu pactuo dessa ideia de que em alguns momentos a gente teve muito sucesso talvez até pelo excesso de talentos ou por jogadores fora de série isso aconteceu no futebol lá atrás né isso não acontece mais no futebol e também não está acontecendo mais no voleibol porque principalmente nessas últimas duas para três décadas o próprio o próprio interação do mundo mudou muito a situação né então todas as escolas que eu vejo no futebol eu vejo elas trabalhando em cima do que? em cima de da busca da criatividade como principal ponto para a formação do jogador de futebol que é também fundamental para o jogador de voleibol ou seja deixar com que os jogadores desenvolvam da melhor forma o seu próprio jogo né o próprio Guardiola fala muito isso na fala dele né que ele é claro baseado na escola do Cruyff que é o mestre dele né depois o Vangal mas que uma das referências maiores dele é o que? é o Brasil de 82 talvez seja a nossa última seleção de futebol que encantou o mundo com aquele futebol maravilhoso que eu era garoto e eu era né alucinado com futebol na época mas é isso é aquele futebol criativo maravilhoso que sempre foi a nossa a nossa cara só que isso hoje é até não vou dizer está assinando espaço para que isso seja desenvolvido através de metodologia através de trabalho através de processos né então acho que isso falta bastante ao Brasil é eu tive a oportunidade agora há pouco tempo da gente fez um curso aqui no Brasil e um dos focos eu era o diretor desse curso e um dos focos foi justamente trazer várias pessoas de várias escolas de voleibol do mundo para falar sobre a formação em cada país então a escola americana a escola italiana a escola polonesa né a escola enfim de vários países para que? para que a gente comparasse com o nosso mundo e eu fui fazer um estudo a respeito de como nós estávamos fazendo o voleibol e na verdade o que eu fiz foi fazer várias reuniões com vários técnicos do Brasil todo eu peguei 12 estados nós somos 27 mas eu consegui fazer 12 reuniões com 20, 30 técnicos de cada estado para tratar um perfil que eu peguei que eu consegui concluir para os nossos alunos desse curso foi que a gente tinha uma miscelânea de ideias uma coisa completamente né um faz isso um faz aquilo um faz aquele outro a regra é assim a regra é assim ou seja nenhuma continuidade ou seja a gente é um esporte que tem bons resultados mas que a gente poderia ter muito mais se existe justamente uma 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 linha de atuação ou ideias de atuação de procedimentos de metodologia para que a gente conseguisse desenvolver isso com mais qualidade em todo o país obviamente que o voleibol é um esporte que tem o seu perfil muito importante que talvez seja até um pouco mais forte na questão de perfil lá pelo Rio Grande do Sul Santa Catarina e tal mas a gente com um bom trabalho de formação de condução desse trabalho e com com bons profissionais acho que isso é fundamental né que se tem essa noção de formação completa de se desenvolver os alunos que aqueles que não até um período você vai desenvolver todos da mesma forma e em um momento alguns vão sim ser encaminhados para o esporte de competição ou fim mas todos aqueles que não forem até o final desse processo serão os próprios consumidores do nosso esporte serão os nossos próximos né serão os nossos diretores serão os nossos compradores de camisa compradores dos nossos pacotes de jogos do ano inteiro enfim esse campo esportivo será muito mais fortalecido né então acho que isso é uma coisa que a gente tem que realmente se preocupar e trabalhar em cima e dentro do voleibol eu digo que eu estou com muita preocupação dentro desse aspecto é por isso que tenho até estudado muito a questão da formação até em diferentes esportes para tentar pegar situações que a gente possa colocar em prática aqui no Brasil e aqui nos nossos clubes mas eu acho que isso até na minha opinião isso tem que ser uma coisa de ser apresentada pelas confederações né de modelos enfim de toda essa nossa estruturação de recursos humanos para se trabalhar com esporte recursos humanos para se trabalhar com o voleibol com o futebol enfim eu até acho que nesses últimos 20 anos a gente eu tenho visto eu tenho alguns amigos do futebol técnicos enfim que trabalham no futebol e eu lembro que há 20 anos atrás eles vinham atrás da gente do vôlei porque a gente tinha um trabalho de análise de desempenho que era muito interessante que no futebol não existia e eu achava mas cara como vocês tem muito mais dinheiro que a gente como é que se não e hoje é o contrário eu já vejo que existe uma grande preocupação e até pelo poder financeiro do futebol isso cresceu absurdamente eu diria que hoje a gente é muito muito dentro da análise de desempenho no voleibol mas eu acho que o futebol cresceu de uma forma muito muito rápida nesses últimos anos e isso tem trazido justamente essa 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 distribuição de qualidade ao redor do mundo o futebol também apresenta assim como numa olimpíada o voleibol na última no Rio que a gente venceu a gente tinha ali seis ou oito equipes que realmente podiam ganhar a olimpíada que é um absurdo mas é verdade não é demagogia as equipes tinham qualidade para chegar ao título mas pelo menos quatro ou cinco eram muito fortes tanto que uma a França que era uma virtual finalista com a gente acabou ficando em nono porque a gente tirou eles na primeira fase ou seja isso também acontece no futebol a gente vê numa final de Copa do Mundo um time que a gente nunca viu circulando por esse métier que é um o futebol sempre foi um métier muito restrito daqueles que ganham o campeonato daqueles que chegam na final da Copa do Mundo e hoje isso também já expandiu quer dizer quando a gente esperar que a foi a Croácia a Croácia que foi finalista a Bélgica que tirou o Brasil são coisas que na nossa visão e o futebol brasileiro tem talvez essa visão de que é sempre a história que nós somos que nós somos isso que passou a gente tem que aprender que a gente tem que trabalhar e trabalhar bem para a gente continuar atentos se a gente não trabalhar e não tiver justamente atenção na questão da nossa formação a gente vai sofrer absurdamente e uma coisa importante que eu também tenho visto com o futebol é que tem o peso financeiro mas tem alguns times no futebol como o professor citou a Jax que é o fabricante absurdo de atletas mas tem por exemplo aquele Athletic Bilbao que só pode jogar a cara que é do País Basco e os caras fazem um time que é competitivo ou a próprio time do Barcelona que ganhou com sete caras sete jogadores que foram formados em Lamazia lá na base deles quer dizer tudo bem que eles tem 250 pessoas virando o mundo de ponta cabeça para achar o perfil ideal para levar para lá mas mesmo assim existe um processo em que os garotos estão jogando dentro de um processo em que aquele processo sai da base e vai chegar no adulto ou seja o garotinho da Bélgica hoje ele faz começa jogando um contra um dois contra dois lá quando ele tem seis, sete anos de idade e isso vai se transformando no quatro contra quatro até chegar nos grupamentos de oito contra oito e essa é a formação que vai jogar na seleção belga também eu estou falando de futebol desculpa eu estou falando de futebol demais e não é minha praia eu não entendo nada mas é que eu gosto também e tenho visto algumas coisas mas eu digo futebol que é um que é um lugar absolutamente absurdamente rico eu vou levar o Rubinho para o futebol hein professor vamos voltar contratado sai melhor do que muitos que a gente vê por aí o que é interessante é que o futebol tem tem muito dinheiro e é muito pesado hoje a gente tem times de futebol que eles só fabricam e vendem e é uma coisa absurda você falar que não é interessante o investimento na formação porque tem times ao redor do mundo que hoje se bancam através da base fabricam fabricam jogadores exportam e um jogador vendido banca quatro anos do processo de formação daquela esquipe então é muito interessante deixa eu lhe chamar para o vôlei Eduardo nossa amiga Eduardo Carvalho aliás Eduardo muito obrigado por me ajudar nesse projeto do Sexta para o Esporte trazendo pessoas de um nível altíssimo foi Eduardo que convidou vocês para participar comigo Eduardo é um bom amigo e acredita que eu tenho condição de conduzir um programa mas ele está me complicando minha vida Eduardo assumiu o compromisso Rubinho de fazer os esportes olímpicos fortes no Esporte Clube do Recife a gente quer voltar a ser no esporte uma referência no cenário nacional feito foi lá na minha época na época de Ricardão de Pesão de João quando a gente foi bicampeão brasileiro de basquetebol juvenil a gente quer voltar a ter atletas formados aqui no esporte feito Dani Lins feito Jaqueline feito na natação a gente tem a Etienne que começou no esporte é possível pensar na construção especificamente no vôleibol de um projeto dentro do esporte que não seja um projeto passageiro que deixe raízes no clube e ao mesmo tempo a gente já pensar em disputar uma liga especial de vôlei em 2021 já como é que você vê isso? você acha possível fazer esse trabalho? eu acho que o legado sempre vai ser pela formação ou seja você vai criar aí um trabalho de base justamente dentro de um modelo dentro de um método com trabalho de recursos humanos com uma comissão técnica que trabalha ali do começo até o fim que tem essa interação para você desenvolver esse trabalho e isso vai ser o legado do esporte ou seja você tem que atuar a partir da base a partir da formação e para que isso a longo prazo te forneça atletas até a sua equipe principal acho que esse é o ponto obviamente quando a gente fala de base isso leva tempo você vai ter um período de desenvolvimento longo e obviamente que isso não vai ser para primeiro ou segundo ano isso vai ser um e obviamente a cada ano você vai crescendo com esse trabalho e isso vai ser realmente para você colocar jogadores na tua primeira equipe vai ser bem lá na frente mas acho que sim é importante você ter justamente esse trabalho com uma equipe principal no voleibol você tem aí alguns trâmites você tem que fazer por exemplo essa semana agora próxima semana vai estar tendo a Superliga C que é a Superliga que classifica um torneio único que classifica para a Série B a Série B ela é disputada a Série B é a série que acessa a Série A o voleibol nós temos a competição começando agora em outubro para novembro e ela vai até maio o calendário do vôlei ele segue o emissério norte mas agora a gente está tendo essa semana inclusive o esporte vai jogar vai ser lá no Rio Grande do Norte a fase do Nordeste são sete equipes se eu não me engano vão estar disputando uma vaga para entrar na Série B a Série B começa em janeiro e vai até até março abril e ao final dessa Série B o campeão e o vice assumem a vaga para disputar a Superliga do ano 21-22 então esse é o processo para você entrar mas eu acho que sem dúvida existe a possibilidade vira e mexe a gente tem jogadores do Nordeste eu por exemplo trabalhei na seleção hoje um jogador que é de Pernambuco é o João Rafael que joga hoje no Taubaté jogou comigo na seleção sub-23 é da cidade enfim então acho que esse trabalho é completamente plausível mas é um trabalho de longo prazo você tem que atuar nos dois nos dois momentos eu diria mas o que vai vai estabelecer um legado vai estabelecer uma continuidade de trabalho e acho que esse é o ponto importante é justamente você criar um trabalho organizado na estruturação da formação de jogadores eu acho que isso deveria ser inclusive na minha opinião uma obrigatoriedade da Superliga por exemplo se tem uma ideia do que é os campeonatos nacionais no mundo na França uma equipe ela para jogar a série A do campeonato francês a Ligue 1 lá eles tem que ter equipes em todas as categorias de voleibol do começo ao fim senão não joga certo? e outra coisa você tem que passar por todas as divisões para chegar na série A a média por exemplo se você tem a ideia de criar um time na França hoje você vai levar oito anos para chegar na série A no voleibol no voleibol não digo o esporte francês ele é como um todo desenvolvido dessa forma então por exemplo na Polônia você tem as equipes obrigatoriamente as equipes da série A elas tem que ter uma equipe sub-23 obrigatoriamente então ou seja você vai obrigando que todo o sistema alimente dê espaço para que os jogadores jovens estejam jogando estejam se preparando para depois chegarem as equipes adultas então acho que isso é fundamental e na minha opinião a gente vai ter uma obrigatoriedade disso deixa eu te interromper para combinar um negócio aqui a gente tinha combinado uma live de uma hora mas vocês são sumidades e aí o tempo está se esgotando eu ainda tenho uma pergunta para Kleber e queria que o professor comentasse as respostas de vocês a gente segue um pouquinho mais dá para seguir um pouquinho mais dá para o senhor também vou lá vou lá mais um pouquinho bom então eu queria comentar aqui a gente teve vários eu vou falar a gente teve vários comentários Eduardo Carvalho Eduardo Carvalho comentou várias coisas ele disse por exemplo é possível vencer jogando bem dando espetáculo então também teve Pedro Henrique mandar um abraço para ele Pedro Henrique é do Bahia Esporte Clube teve com a gente aqui a semana retrasada falando de marketing esportivo ele é o diretor de marketing do Bahia Futebol Clube tem um monte de gente tem gente lá minha prima mora em Portugal e compartilhou nas redes sociais dela e o pessoal em Portugal também está vendo nossa live Kleber as demissões de técnico e as comissões técnicas no Brasil são rotina a vida média de um técnico e um clube no Brasil parece que transita entre 2 e 4 meses o esporte em menos de 2 anos já está no quarto técnico nesse período teve 50 jogadores contratações e dispensas cerca de 50 jogadores Eduardo está na campanha dele está prometendo contratar um técnico e comissão que trabalha os 2 anos da gestão dele você acha que isso é possível de acontecer como é que se faz para a gente manter um técnico no clube durante 2 anos é complicado é difícil se você pensar no cenário nacional e na cultura nossa do futebol eu te diria que seria impossível fazer isso mas tudo tem que ter o seu começo tudo tem que ter o seu princípio eu discordo eu acho que por algumas vezes como gestor eu fui fui questionado por que manter o treinador por que manter se ele não estava tendo o resultado que condizia com o que a diretoria gostaria do clube e eu falava assim eu acho que o trabalho do treinador é bom eu colocava pontuava as questões do por que que eu estava mantendo a minha posição de continuar com o treinador aquelas velhas frases ele tem um vestiário na mão ele controla bem ele tem um treinamento bom ele não repete treinamento o jogador gosta o jogador não entra numa zona de conforto ele passava toda essa questão do dia a dia mas o resultado não via então o futebol é muito pressionado pelos resultados enquanto a gente continuar entendendo que somente quem for campeão do campeonato brasileiro é quem fez o único trabalho correto e os outros 19 clubes erraram a gente nunca vai ter dar a tranquilidade para um treinador fazer o seu papel então eu acho que isso tem que vir de cima para baixo Flávio eu acho que tem que ter um presidente porreta como vocês dizem de realmente segurar a situação dar a tranquilidade realmente ao gestor dele no futebol e esse gestor conseguir transmitir essa tranquilidade para a equipe técnica dele para a comissão técnica logicamente você vai ter que fazer as escolhas corretas da sua comissão técnica perfeito e aí a gente volta naquele começo da conversa do professor e que eu falei o que você quer por exemplo vamos falar do esporte qual o DNA do esporte o que você vai querer para o esporte é um time é um time que vai jogar reativo é um time que vai propor o jogo a história do esporte são de times que jogam para frente enfim você tem que conhecer tudo isso e criar um norte dentro da sua diretoria com a sua presidência com tudo e falar assim qual é o nosso é esse então é isso que nós vamos buscar isso nós temos que buscar desde a base porque esse atleta que está sendo formado lá na base de repente foi formado não para jogar no esporte foi formado para jogar em qualquer outro clube e menos no esporte por quê? porque naquele momento o sub-15 tinha um treinador vamos lá gaúcho no sub-17 a gente tinha um treinador carioca e no sub-20 um treinador português vamos lá o professor Rubinho já está entendendo o que estou dizendo são 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 completamente distintos e não tem o certo e o errado é o que eu digo o futebol não tem não tem eu não conheço uma matemática uma regra um remédio dá para se ganhar como o Eduardo falou jogando bem dando espetáculo como também dá para ser campeão jogando mal e aterrorizando com todo mundo também dá você precisa saber o que você quer enquanto você não souber o que você o que você quer para o seu clube você você não consegue nem contratar as pessoas e você não consegue dar tranquilidade para elas então você precisa saber onde você quer chegar e precisa dar tempo o Rubinho falou é a formação demora anos vamos lá um menino chega no sub-11 de um time vai jogar com 18 anos no profissional nós estamos falando em 7 anos qual clube no Brasil que mantém um presidente 7 anos hoje em dia? nenhum aí o presidente que entra num bienio para dizer que o outro estava errado manda todo mundo embora e traz uma metodologia se é que ela existia totalmente diferente aí você arrebentou com aquele menino que já passou dois, três anos na base já mudou a história já mudou o perfil do jogador ou seja se não tiver uma unidade de trabalho dentro do clube de futebol você nunca vai chegar a nada é o empirismo aí é o que o professor falou assim nós vamos na sorte nós vamos pô deu sorte ganhamos ah tivemos talento mas isso dura pouco isso já não está não está bastando mais para nós então eu acho que tem sim tem condições de se manter treinadores mas para se manter treinadores tem que se manter diretores se manter diretores também tem que se manter uma linha de raciocínio do início ao fim eu não posso ficar mudando o norte do meu clube a metodologia do meu futebol a cada resultado no final de semana que eu tenho aí a gente não vai estar tendo direção nenhuma a gente está num rodamuinho aí que pode dar certo como não pode então eu sei a pressão é grande a imprensa é uma questão que colabora muito para isso ela do mesmo jeito que cobra a não demissão dos treinadores ela fica perguntando numa coletiva de imprensa se eu estou satisfeito se eu penso em mudar e aí olha quando você muda ela fala que não deveria ter mudado quer dizer tudo conspira para bagunça o futebol brasileiro tem que deixar de ser bagunça e tem que ser entendido um pouco mais como business se mexe com muito dinheiro se mexe com muito negócio nós estamos falando clubes endividados aí na casa de um bilhão como cruzeiro como é que um clube desse pode ter uma administração associativa sem fins lucrativos essa é uma outra questão eu não estou dizendo aqui que os clubes têm ou que devem ou que precisam obrigatoriamente a virar empresas não eu acho que ele tem que ter uma mentalidade de empresa ele tem que ter uma mentalidade de business porque hoje em dia também é muito comum no futebol as pessoas dizem nós estamos profissionalizando a base é que aquele diretor amador que era o cardiologista deu a função para o filho remunerado aí ele profissionalizou o profissionalizou como é pagar salário então a gente precisa entender esses conceitos para a gente não ficar caindo nas próprias armadilhas da gente então dá dá para fazer eu não conheço ainda quem conseguiu fazer mas que dá para fazer a gente precisa fazer inclusive a gente precisa virar essa essa chave Kleber antes de passar para o professor eu queria comentar uma coisa que você disse aí apesar de ser uma associação não lucrativa não significa que não tem que ter um comportamento de empresa administração a gestão empresarial porque os resultados de uma administração profissional são muito mais prováveis de vir não e qual a imagem que você fica porque isso deteriora a equipe de marketing você não consegue ter um bom parceiro você não consegue ter um bom sponsor com você quem que quer juntar a sua marca onde tem falcatrua onde não apresenta-se balanço onde não tem um diretor financeiro que faça as coisas corretas enfim compliance toda essa a transparência todo mundo fala no futebol não a transparência a transparência mas a hora que entra o cara não quer a transparência quer arrumar bons patrocinadores quer arrumar boas cotas de patrocínio seja a gente precisa parar no discurso e ser mais prático o discurso nosso é muito bonito o discurso nosso é muito bacana mas na prática quando a coisa acontece é o que eu falo o futebol não pode mais ser um espelho da política no Brasil professor professor senhor com a palavra eu não sei mais o que dizer acabou esgotou todo o meu palavreado de profissionalismo esportivo deixa eu te falar você viu que o Cleber ele não está dando aula para nós ele está dando um desabafo ele está desabafando ele está chupando o pau na barraca logo no ar Cleber eu entendo muito bem o que você está falando o problema é o seguinte e isso é uma coisa que nós como profissional às vezes nós ficamos com muito no meio termo com as palavrinhas ajeitando tudo e acaba sendo condivente com o que está acontecendo aí às vezes com medo de ofender uma pessoa ou outra com medo de não arrumar mais emprego e esse negócio eu já estou desprovido disso há muito tempo então eu acho que se eu ficar devagarzinho e tal eu estou sendo contra a própria formação que a gente tem e o próprio aprendizado que nós tivemos eu acho que aqui nós não podemos não precisamos rasgar a seda mas também nós sabemos o que nós já fizemos todos nós nós já sabemos o que nós fizemos para o esporte sabemos que nós temos competência de ajudar no esporte só que o que acontece é o seguinte é o que você falou Cleber nós não temos sozinho então eu vou te dar um dado importante quando eu cheguei em 2000 lá no Atlético Paranaense eu tive uma reunião com o presidente do Atlético Paranaense até ele esteja me ouvindo aí agora quem era o professor Petralha na época o Petralha então foi ele que me levou para lá eu estava dentro de uma universidade tinha vindo do exterior trabalho lá fora o doutor cheio de título caramba pesquisador estava na universidade escrevendo artigo paper internacional o presidente Petralha me pegou um dia no jantar e falou assim sabe o que eu acho de acadêmica e universidade vocês são tudo frouxos vocês se escondem atrás do Estado fica escrevendo artigo científico que ninguém lê essa coisa isso não chega a nada rapaz eu chegando 15 anos na União Soviética o cara me falou um negócio desse vou subir no pescoço desse presidente vou arrebentar com ele falou professor o negócio é o seguinte eu só acredito se vocês vieram aqui no campo e fizer acontecer aí eu falei para ele você sabe por que nós não vamos fazer acontecer ou por que existe um negócio chamado presidente de clube eu sei que tem alguns tem alguns me vendo aí eu falei a semana passada na CBF com ele o futuro presidente do esporte está vendo eu sei disso o que nós vamos fazer o que se fizer se o professor dele for inteligente vocês ficam olha aí aí você sabe o que acontece o presidente do clube isso é claro que eu estou generalizando ele dirige na emoção do que gera a imprensa do que gera o público só na emoção o esporte tem que ser feito na razão para gerar emoção o contrário não existe o que existe o contrário é essa emoção que nós dirigimos o esporte brasileiro de uma forma geral e isso eu fui proibido em governos passados de ir a Brasília porque quando eu falei para um determinado ministro pessoalmente que ele estava brincando com o esporte brasileiro ele ficou louco como brincando com o esporte brasileiro eu falei é brincadeira vocês não falam com o esporte brasileiro não existe um sistema não existe uma política nacional de esporte existe aí os órgãos ministério confederação federação com o Mitriolim porque não existe uma política de esporte não estou falando de política partidária então o esporte no nosso país acontece assim o clube faz a associação de bairro faz alguma empresa apareceu faz alguém está ajudando um atleta a comer nós não temos um sistema elaborado não é da bolsa de atleta isso aí é muito pouco nós estamos falando num sistema elaborado e nem estamos pedindo dinheiro para o atleta nós estamos pedindo um sistema pensar o esporte exatamente pensar o esporte então nós não temos então o que acontece nós não temos conteúdo cada treinador cada lugar usa um conteúdo totalmente diferente totalmente equivocado do ponto de vista acadêmico do desenvolvimento do motor é tudo acelerado para o resultado vir precoce para segurar o trabalho essa história de gerar treinador todo dia todo mês é um negócio absurdo o que acontece então basicamente é o seguinte como é que nós vamos entrar no cenário mundial nós estamos falando agora de uma modalidade que nós éramos líderes no mundo só que nós esquecemos de uma coisa você não lidera uma modalidade somente pelo drible somente pela habilidade gente nós somos fracassados no futebol mundial vou dizer porquê se nós não tivermos o jogador para vender nós não conseguimos vender mais nada o pacote futebol nossa é falido nós temos que ensinar ao mundo como é que é o futebol nós temos que dar aula para os caras vender equipamento para eles vender livro vender metodologia o mundo tinha que estar aqui dentro dos nossos clubes fazendo estágio as empresas internacionais deveriam que estar investindo no Brasil porque nós nós temos a pérola do negócio só que o que aconteceu nós ficamos vendendo um produtinho drible drible o mundo aprendeu nós continuamos tentando vender o moleque vender o jogador hoje nós não temos nada nós somos pobres como é que por exemplo vai sair uma delegação de treinadores da Inglaterra vai ficar aqui dentro do nosso clube para aprender gestão no futebol para aprender fisiologia no futebol para aprender treinamento não vem nós estamos importando as táticas dos caras lá fora com outro perfil que não tem nada a ver com o nosso porque nós não conseguimos vender nada então se eu tenho uma indústria que tem um produto só eu estou falido a falir eu vou falir eu vou falir então basicamente é o seguinte hoje está aí o candidato está chegando eu sempre falo isso a todos eles precisam assumir o clube e entender isso que nós precisamos montar uma produção muito integral não adianta ganhar o jogo só nem ganhar o campeonato do estado nem ser campeão brasileiro uma vez só para ficar contando no bar 20 anos depois que você foi campeão do Brasil nós precisamos produzir com mais frequência com mais qualidade nós precisamos realmente criar uma indústria de conhecimento nesse negócio e hoje o Brasil já tem o que precisa é o seguinte aquilo que o Kleber falou aí e também o Rubinho falou precisa estabelecer uma meta no clube precisa estabelecer uma filosofia no clube precisa ter uma metodologia parar com esse negócio de contratar comissão técnica inteira cada comissão vem com sua metodologia ela não é do clube é o clube que tem que editar eu vou contratar o técnico para melhorar a minha Coca-Cola só isso agora esse técnico não vai mudar a garrafa não vai desmontar o departamento nada acordo vestiário acordo vestiário já chegou para mim o cara chegou para troca a santa troca a santa essa santa aí não ajuda ninguém é mole você trocar a santa mas essa santa aqui não pode se trocar a rafael ela é do clube não não essa santa aí se ela tivesse ajudado vocês não tinham me contratado então então na precisão na precisão é realmente determinar isso e o presidente tem que ter um pouco de calibre tem que segurar se você tiver um projeto muito bem discutido muito bem aprovado tem as ferramentas tem os processos contados sabe o que você quer aí o presidente tem que segurar tem que segurar outra coisa que a gente às vezes alivia muito não adianta a nossa torcida brasileira é uma torcida de cultura emocional o latino é emotivo nos Jogos Olímpicos o Rubinho sabe disso nós choramos quando o nosso atleta perde nós choramos quando o nosso atleta ganha nós choramos quando o adversário o nosso cai tudo mundo chora fica com dó dele quando o Madrid eu estava vou contar isso aqui na Olimpíada eu fui atleta eu era assim professor eu chorava quando ganhava e quando perdia você foi mal formado você não foi preparado é verdade mesmo mas é verdade é certíssimo é certíssimo esse romancismo nosso esse negócio dengoso do latino americano esporte é um pouco diferente esporte é no resultado antes dele nós precisamos trabalhar com razão com conhecimento com procedimento senão nós não chegamos se comparar Kleber a gente que se meteu aí muitos anos e metido com atletas olímpicos apesar de não ter o suporte que é necessário mas ainda no esporte chamado olímpico você consegue ter mais tranquilidade para fazer o trabalho você consegue ter mais tranquilidade o futebol você não tem condição de fazer o trabalho só que esqueceram que o futebol também é um esporte o futebol ele é composto por pessoas eu preciso do individualismo de cada pessoa para formar o coletivo então eu preciso de entender que esse atleta que eu estou trabalhando ele é um corpo individual eu preciso trabalhar ele de forma individualizada eu preciso ter sistema para isso para compor rapaz é outra ideia e a gente não consegue então eu lembro já terminando aqui lá no clube eu perguntei na época antes de fazer o contato com o Atlético eu falei presidente Petrália quem que vai mandar aqui ele falou que manda eu e depois depois você vai trocar o centro de treinamento você vai discutir comigo eu falei para ele então eu vou fazer uma proposta para você ele falou qual eu estou vendo lá no centro de treinamento tem uns 30 40 repórteres que andam o dia todo dentro do centro de treinamento passando a mão na cabeça do jogador do seu Tagoberto do seu Fernandinha do seu coração valente não sei o que e tal eu falei o que que tem eu falei fora lá dentro do CT não entra mais ele falou é sério eu falei por um acaso lá dentro da fábrica do BMW tá cheio de report não vai ver o carro na loja gostou gostou elogia compra vai embora o senhor que foi o culpado o senhor que foi o culpado pelo Marcos Petralha é isso rapaz você sabe o que aconteceu o presidente Petralha falou produtor ele falou eu vou construir ele falou eu vou construir uma sala lá fora o deporte vai ficar lá fora entra só os 15 minutos aí e pronto aí passado um tempo eu falei para ele presidente tem outro problema eu falei qual por que esses conselheiros ficam tudo aqui dentro do clube dentro do vestiário ele falou o que o senhor foi fora ele falou nossa o senhor está desabafando também professor o senhor está desabafando também não, não, não eu estou falando para você como que é regido o nosso esporte o nosso esporte não pode ser regido dessa forma é conselheiro é tudo pô é advogado psicólogo todo mundo vendo o treino e falando mal do treinador ah se botasse para jogar amanhã nós estamos fudidos oh perdão já passou nove horas da noite acontece isso não é professor ah o advogado cutuca o outro cutuca o enfermeiro ah se ele sair com esse centro antes nós estamos mortos amanhã então então agora assumir a rédea aqui eu perdi a moral no controle dessa live não o que que é isso vocês topam fazer outra live depois a gente agendar um dia porque o assunto vocês são craques demais eu adorei estou adorando a conversa mas a gente já vai uma hora e 15 e daqui a pouco hoje é sexta-feira a mulher da gente vai dar na gente o negócio é esse ficar até 10 horas da noite eu quero sair para jantar quero fazer alguma coisa tomar um vinhozinho tá bem tá bem uma consideração final breve e eu tinha pergunta final mas eu vou te transformar de pergunta em afirmação ó vocês não tem opção Eduardo ganha e vocês vão vir para cá vocês vão vir trabalhar no esporte porque eu tive na minha época de esporte eu tive excelentes treinadores e eu vou destacar um mas tem de merecer os outros um que se chamava Arthur Pimentel Arthur Pimentel era um treinador revolucionário isso em 1977 mais ou menos ele trouxe métodos ele morou fora trouxe métodos importados a gente começou a fazer treinamentos com música circuit training aquelas palavras em inglês já ele adotava mas eu imagino se Arthur Pimentel tivesse convivido com vocês e tivesse absorvido essas coisas que vocês falam como eu teria sido um excelente atleta eu era um atleta mediano eu enganava eu enganava direitinho eu teria sido um excelente atleta eu queria agradecer a vocês e queria que vocês fizessem as considerações finais e confirmassem que vão vir para aqui para o esporte que eu quero ver o esporte campeão rapidinho porque eu estou dando risada aqui sabe por quê eu fico imaginando o que o Rubinho fica pensando porque o Rubinho é um cara que está no esporte elite no Brasil tem lá seus problemas como ele colocou mas até que o futebol chegue nesse ponto de ter esses problemas que ele tem nós estamos longe ainda gente quero dizer para você o seguinte é um bate-papo a gente não sabe do outro lado é tanta gente inteligente tanta gente bacana tanto colega que está escutando a gente com competência da mesma maneira o que eu tenho a dizer nesse momento é o seguinte estamos tendo a chance de dizer como é que a coisa deve ser isso já está bom um debate como esse aqui acho que é um debate para amadurecer principalmente num clube como o Esporte que está chegando um novo presidente ele está aí nos vendo a única coisa que eu digo para você presidente se você está me vendo entra entra diferente isso você entra viciado do sistema que está nesse país nós vamos continuar batendo palma para a Argentina para a Europa então entra diferente é possível fazer diferente é possível nós não vamos romper com essa cultura de uma forma toda não mas gente mudar conteúdo no clube ter procedimentos ter uma gestão mais adequada é possível ser feito e o resultado começa a aparecer então as considerações finais minhas são essas estou chamando a atenção do presidente porque é o cara que vai dirigir claro tem toda uma comitiva por trás e tal mas é a pessoa que pode ajudar se o presidente for um verdadeiro torcedor não resolve o negócio ele vai ter que torcer sim mas ele vai ter que entender que para ele modernizar um clube como esse com tantos anos de vida com tantos torcedores com as cores que tem hoje não tem mais esse negócio porque o Flamengo porque o Corinthians porque não sei o que você viu como rolou um milicano então tem possibilidade de criar um modelo no Brasil não temos possibilidade de criar um modelo então é essa aí meu bate-papo final foi um prazer estar com vocês o senhor vem para o esporte vamos respondendo cada um o senhor vem para o esporte como é que eu não entendi o senhor vem para o esporte eu estou sempre dentro de um local que oferece projeto de trabalho projeto se a gente tiver um projeto constituído eu sempre me doei aos projetos fui embora fiquei 15 anos fora do país larguei a universidade com 20 anos de universidade para ficar 10 anos na Atlético Paranaense pedi demissão da universidade porque me ofereceram um projeto um projeto que eu não me arrependo que eu vejo que ainda eles conseguem focando com qualidade se nós tivermos um projeto eu abraço qualquer causa eu não abraço a emoção eu abraço o projeto Cleber considerações finais e diga logo se vem ou não eu sigo eu sigo eu sigo eu sigo o nosso professor o que ele falou eu estou assinando embaixo primeiro agradecer o convite de vocês foi espetacular realmente está aprendendo com vocês com o Rubinho com o professor com você Flávio com a sua experiência agradecer ao Eduardo também que é um grande amigo eu acho que vamos arrumar a mala vamos arrumar a mala já mas eu acho que é competente e tem esses predicados que o professor falou faça diferente precisa ser diferente realmente para fazer igual nem conte comigo também porque assim a gente precisa fazer algo algo de melhor mas para isso precisa coragem precisa carcaça precisa realmente estar com o couro grosso não é professor senão não aguenta mas eu sou que nem o professor não é nem questão só de projeto eu preciso acreditar nas pessoas eu preciso acreditar nas pessoas e esse time aqui já está realmente para se acreditar porque a grande verdade o que é o esporte o que é o Corinthians o que é o Flamengo são as pessoas que estão ali a instituição nada mais é do que as pessoas que estão comandando então não dá para dizer ah o Flamengo é ruim o Palmeiras é bom o Santos é o não não as pessoas que estão no comando que fazem isso ser bom ou ser ruim então vamos fazer ser melhor vamos fazer diferente agora precisa ter tempo coragem e dedicação prefere Olinda ou Boa Viagem? prefere Olinda ou Boa Viagem? acho que eu vou começar a procurar apartamento para vocês um boa noite a todo mundo que assistiu um agradecimento e desculpa por os desabafos professor isso é coisa boa bom pessoal primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês foi muito bacana muito legal encontrá-los Kleber professor Antônio Carlos foi seu aluno lá no Longínco 98 na Federal do Paraná na pós-graduação lembra? na época da seleção brasileira juvenil ainda então bacana encontrá-lo enfim e falar tantas coisas muito legais do nosso esporte eu acho que para mim uma coisa que realmente me interessa muito que eu estudo que eu gosto é justamente ter essa crença do que a gente pode fazer muito melhor a gente tem bons resultados em algumas coisas mas a gente pode ser infinitamente superior se a gente trabalhar com com qualidade com método com procedimento eu acredito enormemente nisso isso dá muito trabalho mas isso deixa um legado e isso no nosso país chega a ser revolucionário você vai mudar a cabeça de muita gente no esporte no Brasil no esporte brasileiro e eu acho que isso tem total condição mas isso dá muito trabalho e tem que ter muita convicção para fazer isso de forma diferente e fazer uma coisa que para nós é nova então acho que essa é a minha crença qualquer projeto que esteja dentro desse perfil eu estou dentro sempre acho que eu sempre como eu falo sempre de 20 anos na seleção brasileira na juvenil e depois na adulta e sempre foi isso pessoas como o Kleber falou sempre conferindo as pessoas que eu te junto de vários grandes mentores na minha carreira de vôleibol e acho que isso é fundamental mas tem que realmente ter eu acredito muito na possibilidade de você criar um trabalho um trabalho a longo prazo e que seja realmente enfim que modifique a história do modelo que a gente que não é modelo para mim no Brasil o prazer estar com vocês aí Rubinho para você eu vou procurar um apartamento aqui perto de minha casa aqui perto faz frio perto da tua casa venta muito faz frio muito frio é que eu estou morrendo de frio vou para o Nordeste para passar frio você está de brincadeira o professor não venta mais frio ele ficou lá na Sibéria lá há 15 anos eu queria agradecer muito a vocês a consideração a disponibilidade a simplicidade de bater um papo comigo vocês com esse conhecimento todo eu espero que realmente Eduardo Ganho vocês venham para o esporte isso vai ser muito importante para o esporte ter profissionais do nível de vocês no seu corpo de técnicos de executivos de formadores queria agradecer mesmo de coração a vocês aquele coração do chorão do atleta chorão do nosso atleta chorão estou emocionado mesmo mas é igual não faz mas chora é o outro bebeto professor quando eu criei sexta para o esporte é que eu pensei o seguinte a gente sai vai enche a cara de cachaça faz farra porque não dedicar uma horinha para o time que eu vivia a vida inteira eu ia de segunda a sexta ao esporte treinar às vezes chegava 14 horas saia 10 horas da noite treinava no mirim no infantil no infanto por que não dedicar uma horinha estou aqui dedicando essa horinha ao esporte e acho que está em grande estilo isso vai ficar salvo na internet é uma aula que está aqui para ser compartilhada com outras pessoas de outros clubes é realmente uma aula muito obrigado a vocês e vamos fazer outra live dessa Eduardo obrigado por essa oportunidade e ganha essa eleição vou Eduardo a obrigação que você está agora assumindo um abraço a vocês amigos boa noite a todos muito bom gente boa noite abração abração tchau 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 nos vemos a vida a gente vive pra vencer esporte esporte uma razão para viver tchau tchau tchau